Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos fazer este brigadeiro lindo de amendoim, passo a passo. Fique nesse vídeo até o final. Olha só pessoal, esse é o ponto de brigadeiro, quando está largando da panela. Olha só, e cai assim, e não se mistura. É isso aí. Olha só pessoal, o docinho fino de amendoim, coisa linda. Dê aí minha assistente a renda, por favor. E aqui em cima vai uma frosinha, tá ok pessoal? Vai levar uma frosinha, eu faço assim, ó. Coloca essa papel de rendinha, coisa linda, para enfeitar a mesa. É assim mesmo. Tem aqui o amendoim, olha, dá um close aqui filha. Aqui ó. Me dê aí a renda, por favor. Tem aqui no meio, eu faço assim ó. E aqui só é colocar na forminha. Deixa eu me desjuntinho. Dá um close aqui filha. Quem está fazendo é quem, quem, quem. É eu né. Chega, me dá mais uma renda. Centraliza no meio. E... Ei! Dá mais uma renda filha. Centraliza no meio. E... Feio! É isso aí. Daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar tudo, tá? E esse foi o resultado final pessoal. Se vocês gostou, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Foi isso aí pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!